Música Edi nyamye na mafata wakunu Na makwa edi kuni Maila jana tadinu Na mafata wakunu Na makwa edi kuni Maila jana tadinu Maila jana tadinu Goumisu Maila jana tadinu Goumisu Na mafata wakunu Na makwa edi kuni Maila jana tadinu Edi nyamye na mafata wakunu Goumisu 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 Maila jana tadinu Goumisu 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 Amém. 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 Onde é a minha mãe? Onde é a minha mãe? Eu julguntei Ei! Na onde é a minha mãe? Daqui se eu não me falo Eu julguntei Eu julguntei Eu julguntei Um grande comadões Um grande comadões Ei! Onde é a minha mãe? Um, 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 um Um, 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 um Falta Jesus Jesus Pra, 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 nome é de um Pra, 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 nome é de um Onde é, minha fã Onde é, herifã Jesus Nós somos Amém 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 Se não se esqueça não se esqueçam dosционintes, Se nunca se esqueça não se esqueça, Até que você fique ai um larga muchas vezes, Se desejar, um instante amor em paz, A CIDADE NO BRASIL TINAMANIA 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 ERADIN SHIRAW MWAKUMASURADI EMBREM AYE DATCH MOTIMIDI EWU AMA USUF ANO KISI AMA ONDIADANCE SUSCRIBE ERADIN SHIRAW ERADIN SHIRAW DAKSHAN AMA